E aí galerinha, beleza? Chegamos aqui na firma, e o seu Horácio vai manobrar. Eu tô com o controle da carreta aqui, ó. Ó, tô girando os pneus, aperto o botão aqui, vai girando os pneus. Ó, tô manobrando aqui, ó. Todos os pneus ali, ó, virando. Vê que tô controlando o pneu aqui, ó. Vai, cheguei. Tchau. Vai, cheguei. Eu controlo ele aqui Fica correto Fica aqui Ele pilota lá, pilota aqui Estou dobrando Se bom Acabamos Chique para a canizada Meritamos Quietinho Terminamos Agora vai descarregar Vamos lá Ficou cheio de bacanizada Agora eles vão Vai desengatar a máquina agora Tira a máquina, descer a máquina Fica legal Bora lá Vamos ver E aí galera Finalizando aí O senhorasio fazendo a manobra Fazer uma pegada no bicho ali também Olha como ajuda Para caramba Peneu virado Agora lá Agora lá Olha a conta do alho Olha a conta do alho Fica muito bom Sem nenhum problema Tudo certinho Ficou bacana Para caramba Bora para casa agora Chega de filmar hoje Ficou bacana Não deu nem alteração Gostou do vídeo Curte aí Compartilha Fica bacana